Os homens do pastor preto estão realmente ansiosos em construir o seu próprio nível para realmente nos dar alegria para os seus grandes cantos. Aqui é uma opção de nível. Aqui é outra opção. E vocês estão vendo que estão soltos dentro da casa. Explorando e ele vai explorar outra área que tem outra opção. Onde estão as arquílias. Ele se sente bem como se fosse a natureza. Eu vou ter um ouvinho, João Filipe. Mas tem. A cada instante que nós cortamos a imagem para o helicóptero, nós mostramos para você em casa a imagem do alto, são mais pessoas que aparecem. Mais pessoas. Mais pessoas se aproximando do jazeriro. São mais de 12 horas de despedida em todas as ondas que a dama da TV tinha direito. Mais um quarto Somos Que?